Eu me peguei pensando, eu acho que eu sou uma vergonha ou talvez até uma piada, porque é o seguinte, nossa senhora tem algumas frutas aqui, roubei, e mano o negócio é o seguinte, basicamente eu não upei pro level máximo, é, você deve estar se perguntando por que, e mano basicamente é porque tipo assim, eu não consegui upar, eu não tive tempo suficiente pra poder upar a minha conta pro level máximo, e já fazem alguns dias que já atualizou, inclusive tipo assim, esse aqui é o Murilo, e ele tá level máximo e eu não tô level máximo, e é uma coisa que tá começando a me angustiar, porque mano, eu não tô level máximo, tipo assim, os caras tá com um monte de balte, tá com um monte de coisa, e eu aqui ainda continuo do mesmo jeito, e tipo assim, não é questão de inveja, e sim questão de que eu fiquei pra trás, E bom, mano, o negócio hoje é o seguinte, eu quero upar a minha conta pro level máximo, e eu quero ver e fazer isso no menor tempo possível, tá bom? Até porque, cara, eu tô 2.212, eu preciso fazer algumas outras coisas enquanto eu estou fazendo isso, primeiramente eu preciso upar a minha fênix, porque a fênix, ela basicamente... Eita, pera, eu recebi spoiler, não, não, sai spoiler, sai spoiler, o cara, o cara já me deu, nossa, mano, o que que é aquilo, não, 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 nossa, agora eu quero muito despertar a fênix, pelo amor de Deus, deixa eu ver o que ele falou, Não, 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 você vai me mostrar a fênix v2, não quero, sai, 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 não, sai, sai, fio de cruz credo, sai, eu vou embora, corre, 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 ele vai me mostrar, Mas, mano, brincadeiras à parte, eu basicamente quero upar a minha conta, como eu disse pra vocês, e pra isso eu quero utilizar algumas coisas pra me ajudar, porque também eu não sou besta, né, mano? Então, tipo assim, o que que a gente vai fazer nesse exato momento? Como eu disse pra vocês, eu quero upar a fênix, isso já é uma coisa que já é um objetivo meu, e o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora os novos códigos também que saíram do Blocks Fruit, porque toda atualização eles colocam um código novo, e eu vou fazer o seguinte... Nossa senhora, é muito código, mas eu acho que nem metade disso tá funcionando. Bom, eu vou testar alguns códigos e eu vou ver qual de todos estão funcionando, eu vou mandar aliado, eu vou aceitar porque eu sou uma boa pessoa. Então eu vou vir aqui, testar inválido, meu Deus do céu, vamos ver isso daqui. Mano, você pode testar todos esses códigos que provavelmente vão estar valendo. Ó, esse já... Ai meu Deus, esse já tá valendo. Ele tá me mostrando, que cara insuportável, esse é o pior tipo de amigo que existe. Ai, ai, eu tô sinceramente pensando em ir lá pra ilha do esqueleto pra poder ficar upando, até porque, na verdade, eu não sei se ela é o melhor lugar. Falaram pra mim que o melhor lugar era lá, não sei se isso é true. Eu vou pra lá, até porque eu acho que, né, a gente pode fazer a missão lá tranquilo. Eu já aproveito, eu já pego alguns bônus que eu vou precisar. Então, mano, vai ser isso basicamente que eu vou pegar e vou fazer agora nesse momento. Eu vou aproveitar esse código que eu acabei de pegar, vou upar a minha conta como tem que ser upada, vou upar a Fênix também, né, porque eu preciso da maestria dela. Eita, apareceu uma fruta. Pera, pra onde tá a fruta? Pera, tá... Nossa, a fruta tá aqui. Pera, vamos ver. Nossa, a fruta tá aqui, ó. Opa, opa. Opa, tem uma fruta aqui. Vamos ver, mano. Radar pitona, não pode perder a fruta. Deixa eu ver. 37, 28, 24, 21, 9, 3. Pera, ah, é uma quilo. Que porcaria, mano. Acabei de pegar uma fruta quilo. Nah, tudo bem, né? Se eu estivesse fazendo right, serviria pra alguma coisa. Mas agora, deixa eu voltar aqui pro meu... Pro meu nanapote, que é o meu barco, e eu vou lá pra ele do esqueleto. Tipo, eu não sei se é true, eu vou perguntar depois pra rapaziada se isso é o melhor. Por mais que eu tô perdendo uns... Um pouquinho do XP ali, do tempo. Ah, ele tá voando ali. Ele tá voando. Não, eu não quero. Pare de voar. Eita. Eu quero distância dele. Você é um monstro, Murilo. Você é um monstro. Agora que eu tô aqui, eu posso testar e fazer o verdadeiro objetivo aqui. Bom, basicamente é o seguinte. Como é que eu tô fazendo pra upar, né? Eu tava fazendo esse teste aqui. Então, mano, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui. Chama a atenção da maior parte dos esqueletos que a gente conseguir chamar. Vem cá, vem cá. Vocês dois aqui também. Vem cá, a gente vai juntar todos eles. E a gente vai utilizar o nosso estilo de luta pra poder surrar eles até onde a gente não puder, né, mano? O estilo de luta é importante porque, tipo assim, como a gente não pode virar a Fênix pra poder ficar usando, porque a Fênix também não tem várias habilidades, a gente vai ter que trabalhar agora no estilo de luta. Então, juntou aqui de novo. Vraulis. O que a gente faz agora? A gente pega, já dá um aqui, ó. Já pegamos três bônus. A gente também já pega aqui o Bicudones. E vamos de dá-lhe. Tem mais outros aqui que eu posso... Eu posso upar, posso upar. Ó, já tá indo. A maestria tá indo. O XP também tá vindo. Mano, ele tá fazendo os negócios ali em cima da minha cabeça, velho. Que bicho safado. Toma. Agora chute rápido de novo. Aí, ó. Enquanto a gente tá upando, eu tô ganhando bônus também. Porque com bônus, né, mano? Vocês já estão ligados. Vocês já estão ligados. Com bônus, a gente pega depois o que a gente precisa. Que no caso é a foice. Até hoje eu ainda não peguei a foice. E eu quero muito poder pegar a foice. Então, agora eu faço as missões aqui. Rapa os esqueletos, né, mano? E... Toma. Além de eu rapar os esqueletinhos aqui, eu upo a minha fênix. Então, tipo assim, eu tô fazendo três em um. Upando. Pegando a maestria. E pegar o bônus. Bom, eu não sei se eu vou ficar aqui. O que eu vou fazer. Por enquanto eu vou ficar aqui. Vamos ver aonde que eu vou. Se eu vou ficar aqui, eu tava pensando nessa ideia por causa dos bônus, né? Enfim. Vamos ver aí o que eu vou fazer. Se eu vou continuar aqui ou não. Mas vamos upar. É, meus amigos. Eu fiquei tão entertido aqui. Que eu basicamente acabei upando. E esqueci de vocês. É isso mesmo, mano. Terminamos. Concluímos o nosso objetivo. E eu sei que o que vocês estão mais curiosos. E o que vocês mais estão esperando. É pra saber se eu realmente consegui ou não upar a minha fênix. E a resposta é... Sim, rapaziada. Eu consegui. A maestria atual da fênix tá 418. No futuro próximo eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que funciona. E, cara. Eu confesso pra vocês que eu tô relativamente triste, né? E você deve estar se perguntando por quê. Porque eu descobri coisas novas aqui. E, assim. Como é que eu posso explicar? Eu vou perder algumas coisas. Porque, tipo assim. Eu demorei um pouco pra upar, né? Eu upei sozinho. Mas eu vou mostrar pra vocês basicamente como é que eu tava upando, tá? Independente de onde vocês forem, né? Assim. Se vocês quiserem upar a maestria da fênix igual eu tô upando. Mano. Pega o Sharkman Karate. O estilo de luta. Que, assim. Ele já vai dar uma boa ajuda. O que você faz? Você dá uma porradinha em todos os... Os NPCs aqui, ó. Você vem. Chama. Geralmente é seis por lugar. Então, tipo assim. Dá uma porradinha neles. Olha o que tu vai fazer. Tu vai tentar juntar eles o máximo possível. Tipo. Ó. Esses daqui eles soltam as habilidades. O que você vai fazer? Vai jogar essa habilidade. Nesse aqui, ó. Você pode dar um tapinha. E, cara. Qual que é o segredo? De Sharkman. Se você tá longe e dá o C. Que é esse aqui. Ele não vai jogar os inimigos tão longe. Então, tipo assim. Tenta usar as habilidades de longe. Que elas, tipo assim. Que elas não vão jogar tão longe os inimigos. E, tipo assim. O que tu vai fazer? Tu vai ficar utilizando a habilidade em todos, tá? Vou jogar mais um aqui agora. E, rapaziada. Agora é simples. Tá todo mundo miado. Tu vem aqui, ó. E... Blay. Só não foi esse daqui porque ele bugou. Deitou. Sei lá o que aconteceu com ele. Mas, ó. Já derrotei cinco. Peguei até mais três. Quatro cento e dezenove. Cara. Eu usei uma porrada de... 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 Códigos, né? Eu vou até mostrar o código pra vocês. Porque depois vocês me pedem os códigos. Mas, ó. É... Eu usei esse código aqui, ó. MagicBuzz. Eu vou colocar tudo aí na descrição. É... Me lembrem. GCWK. Aí eu usei esse daqui também. Que é o... StarCodeDeal. Usei o... Bluesly. Esse daqui. Usei este aqui também. E por último que eu usei foi este outro, né? Tipo, eu não sei se resetaram. Não sei se eles colocaram de novo. Eu não sei qual é que foi a... A da True aqui. Mas, cara. Eu tô com... Voltou, né? E... Velho. Eu tô feliz por ter conseguido o pá aí. É... Foi sofrido. Foi bem sofrido, pra falar a verdade. Tipo, sofrido... Hard. I feel so close to you, I know, né, mano? É... Demorou um pouquinho. Tipo assim... Demorou um pouquinho, porque agora os personagens estão muito fortes pra derrotar. Mas, cara. Se você seguir essa tática aí, tipo assim... Tá de boa. Você vai conseguir o pá, tipo assim, com certeza. E uma coisa que eu gostei é que, tipo assim... Eles arrumaram a questão do nível ali. Tipo assim... Se eu pego o level máximo... Você tá com o level cheio. Tipo... É... Você não pega um tanto de XPA mais, tá ligado? Então, tipo assim... Gostei disso. E, cara, demorou pra eu poder fazer isso. Tipo, eu tava já angustiado. Mas agora tá tudo certo. Porque eu peguei o level máximo, como eu disse pra vocês que eu ia fazer. E fiz. Então, mano... É... Cara, foi sofrido? Foi. Mas agora a gente tá. Já upamos até a Fênix. Então, se vocês querem que eu desperte a Fênix, comenta aí, mano. Porque, olha... Trabalhoso o negócio. Mas, cara. Acho que no fundo, de tudo, de tudo. Valeu a pena. E, mano... Olha isso daqui. Pra vocês terem só uma noção. De quantos NPCs eu derrotei? Quem entende, entende, né, mano? É. Foram... 270. Bom. Mas é isso, tropa. Espero que tenham gostado. Upem. Mano, se você... Se você é igual àquelas pessoas que falam... Tipo assim, se você é daquele time que fala assim... Nossa, João. Quando você tava tal level, comenta aí. Você upou primeiro ou depois de mim? Que eu quero estar sabendo. Lemborou? Deixa o like. Tamo junto. E tchau. Tchau.